Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado um curador uma hora ou uma curadora uma hora. Então só para explicar um pouco no que consiste, esse canal se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que são relacionados de alguma forma ao Brasil, ou seja, então são curadores que trabalham, que nasceram e trabalham no país, ou curadores que nasceram no Brasil e trabalham fora do Brasil, ou curadores estrangeiros que trabalham aqui no país também. Então esse canal se trata de uma certa maneira, de um panorama de diferentes regiões, gerações, interesses e fazeres nesse campo tão amplo que é a curadoria de artes visuais. Bom, dito isso, hoje temos aqui uma figura ilustre, do outro lado da câmera, queria agradecer a presença dele, o tempo, disponibilidade, isso tudo, e queria manter uma tradição aqui, milenar, que a gente tem nesse canal, que é pedir para ele se apresentar para a gente, por favor. Olá, obrigado por esse convite, de estar aqui nesse seu programa, ter essa oportunidade de falar para você e para seus ouvintes aí, sinto lisonjeado pelas suas palavras, pelo ilustre. Olá, meu nome é Ricardo Rezende, sou mineiro do interior de Minas Gerais, Guaranésia, onde eu nasci, cresci em Mococa, interior de São Paulo, e aos meus 20 anos eu vim para São Paulo, para a cidade de São Paulo, capital, estudar e trabalhar. E aí eu passei, comecei a minha faculdade de arquitetura e acabei, por acaso, mas era um desenho, na verdade, por acaso, porque as circunstâncias me levaram a me transferir de um curso no Belas Artes de Arquitetura para um curso de educação, licenciatura em educação artística da Farrapi. Isso aconteceu em 1983. Então, é assim que eu começo. É assim que você começa, maravilha. Ricardo, enfim, obrigado por participar desse projeto, dessa série de conversas, e queria, assim como fiz com todas as outras pessoas que eu entrevistei até agora, começar de um certo começo, e queria te perguntar, assim, como é que era a sua relação com as Artes, no sentido amplo, na sua infância e adolescência? Porque, claro, eu já ouvi os mais diversos relatos aqui, já ouvi desde pessoas que são de famílias de... Vai lá. O que é isso? Conta para a gente o que é isso. Meu caro, eu aos... Deixa eu ver, eu não tenho a data aqui, mas isso aqui foi feito em 1975, quando eu tinha, provavelmente, deixa eu ver, fazer as contas, 13 anos, 12, 12 anos, 13 anos. Então, acho que foi com 12 anos, na verdade. Foi feito na quinta série, se não me engano, quinta série do ginásio, na minha época. E eu, assim, olha só, como conheço o meu interesse, eu desde que me conheço por gente, eu gostava de desenhar. Então, desde os seis anos, sete anos de idade, eu já tinha cadernos aonde eu desenhava. Eu já gostava de ter lápis de cor, esse material mais básico aí, de desenhar, de artes, de pintar. E eu sou de uma família de quatro irmãos, uma irmã e mais dois irmãos. Meus dois irmãos mais velhos, quando ganhavam o dinheirinho do meu pai e da minha mãe, e eu também, eles iam comprar gibis do Tio Patinhas, do Zacarioca, o manual do Disney lá, do Tio Patinhas. E eu ia para a banca para comprar Os Mestres da Pintura. Olha só, eu tinha isso oito anos, oito, nove anos. E é daqui que vem, então, dessas publicações dos Mestres da Pintura, e que vem essa pinturinha da Mona Lisa. É a minha Mona Lisa, que está guardada há quantos anos, gente? Mais de 40, né? 40 anos que eu tenho ela. Foi muito legal, ela passou de mãos em mãos, né? E eu descobri ela o ano passado, redescobri, na verdade, né? Ela estava guardadinha aqui em casa, em São Paulo. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, né? De ver esse desenho aqui, né? Que me remonta, justamente, à minha pitidão pelas artes. Eu tinha desejo de fazer arquitetura, porque eu não sabia o que fazer com as artes visuais, artista. Falei, mas o que eu vou fazer com um artista, né? E ficava lá matutando enquanto eu ficava desenhando em casa, fazendo meus caderninhos, né? Até chegar no colégio ali. E decidi vir para São Paulo fazer arquitetura, entrei na Belas Artes. E fiquei... Ainda continuava em dúvida também se, de fato, eu queria fazer arquitetura, né? Eu ficava nessa situação indecisa. Até que eu fui viajar. Fui para... Peguei férias, tirei férias um mês. Fui para... A Belas Artes estava em greve. E eu não pude fazer a matrícula, né? Eram as professoras que estavam em greve. E a escola, a administração, uma coisa assim. E aí eu fui viajar sem fazer a matrícula. Quando eu voltei, fui para a Canoa Quebrada, passei um mês lá no Sol Estorricando. Quando eu volto, estou feliz, né? A faculdade tinha voltado às aulas. Todo mundo tinha feito matrícula, menos eu. Ela não deixou eu fazer a matrícula na faculdade. Olha só, Belas Artes. E aí, então, eu fiquei com muita raiva de perder aquele semestre. Falei, não, sabe uma coisa? Eu vou me transferir. Não quero mais essa faculdade. Não quero mais fazer arquitetura. E me transferi para a FAAP. E fui fazer, então, a licenciatura em artes plásticas, né? Que chamava. E foi muito engraçado. E também ali na FAAP, eu gosto de contar essa história porque ali eu já me via como curador. Olha que engraçado. Ah, é? Eu não me via como artista, embora eu tivesse boas notas. Adoro contar essa dedota, né? Eu e o Edgar de Souza tivemos dois dez, os únicos que tiveram dois dez, com um professor que eu considero, assim, um dos mais especiais que eu tive, que era o Júlio Plaza, da semiótica, né? E ele era rígido. E eu e o Edgar tivemos dois, duas vezes dez com ele. Então, escultura, olha só. Então, assim, eu ficava entre os artistas, me relacionava muito bem com os artistas da minha classe, que era o Edgar de Souza, o Caetano de Almeida, a Dora Longo Bahia, né? E a turma que ia fazer, que ia ser professor. E eu não me via como professor também. Falei, poxa, eu não quero dar aula na periferia de São Paulo, numa escola municipal de artes plásticas. Não é isso que eu quero para mim. Também não quero isso. Mas também não me vejo como artista. E eu ficava no meio dessa turma. Então, eu ficava com os professores e com os artistas. Então, eu já me via ali como mediador, que é nada mais que um curador, não é isso? Aquele que media. Sim, sim, sim. O artista e o público, né? E os professores, né? Então, eu tinha essa facilidade, né? E, por acaso também, eu fui fazer as minhas pedagógicas, as matérias pedagógicas que exigiam fazer estágio, né? Ao término do curso, né? Dos três anos, quatro anos que levou o meu curso. Eu fui na Fundap, que era a Fundação para o Desenvolvimento da... Desenvolvimento... Não lembro agora o que significa a sigla, mas era onde a gente encontrava estágios. Eu chego lá, a atendente fala assim, olha, tem um estágio estranho aqui, um museu, MAC USP. Eu falei, nossa, é aquele museu que eu cheguei, quando eu cheguei em São Paulo, cheguei na porta e não pude entrar, porque eu cheguei na porta, dei um segurança, era caipira, aquela coisa toda, chegou no interior. Eu falei, poxa, não tem dinheiro para pagar aqui, será que tem que pagar? Essas seguranças vêm na minha direção. Eu dei a meia volta e voltei. Pô, fui embora, desci a rampa do MAC, que ficava no terceiro andar, no terceiro andar do prédio da Bienal. Isso é 1982, sei lá, uma coisa assim. E aí a menina me oferece essa vaga para fazer estágio no MAC USP. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Aida Cordeiro, que era a coordenadora do acervo, a catalogadora do acervo, na verdade, mandava para a museologia, ela cuidava da catalogação do acervo do MAC USP. E eu fui trabalhar com ela. E a primeira responsabilidade ali, meu primeiro trabalho, foi fazer pastinhas, um papel pH neutro, cola pH neutra, fazer a catalogaçãozinha lá no envelopezinho que eu tinha que fazer, reportar tudo e botar 500 desenhos do Di Cavalcante. É assim que eu começo a minha carreira de novo, de museu e para chegar na curadoria, na verdade. Foi com esse estágio que eu tive esse privilégio de manusear, um a um, os 500 desenhos que o MAC USP tem, que são preciosos. Para mim, é o melhor do Di Cavalcante, são esses 500 desenhos que estão ali no MAC USP. E dali eu me apaixonei, obviamente, pela museologia, pelo museu, pela ideia de museu. Fiquei apaixonado por aquele lugar que eu fiquei com medo de entrar na primeira vez, porque me deparo com ele. Aí eu fui trabalhar com a Maria Alice Emilié, que organizou uma exposição que era as Bienais no acervo do MAC. Então eu fui fazer uma produção ali, mas sem saber muito bem o que era isso. Trabalhei na produção dessa exposição com a Nelena Curte. E depois dessa exposição, dessa produção de exposição, eu fui trabalhar no educativo do museu. Agora eu quero ir para o educativo também, quero experimentar uma outra área do museu, quero entender. Já estava com a Anamei Barbosa ali como diretora do museu, que priorizava justamente a área da educação. E eu tive esse privilégio também de ficar seis meses no educativo do museu e voltar depois, contratado justamente no processo seletivo, para trabalhar no educativo do MAC USP. Fiquei dois anos nessa função, mas aí bateu uma coisa que tinha uma vontade muito grande, que era trabalhar com exposições, com montagem de exposições, com museografia. Não existia essa função no museu à época, não existia um setor que cuidasse disso. E eu propus para a Anamei à época, nesse momento ali, de criar um departamento, um setor de produção de exposições, de montagem de exposições. E ela me confiou isso e me permitiu abrir esse espaço num museu, porque, nessa época, não tinha essa preocupação ainda de montagem, de museografia. Era tudo meio feito informalmente. Então, a gente começou esse trabalho no MAC USP de montagem de exposição, pensar em museografia, e tudo mais. E eu estava à frente desse setor. E era meu desejo, então, de retomar a arquitetura, de alguma maneira. Tanto que, depois, eu vou fazer o mestrado com o meu orientador, o Tadeu Chiarelli. Nós estávamos ali no MAM São Paulo e eu já era assistente dele de curadoria no MAM São Paulo. E ele acabou me levando para o mestrado. Não, você vai fazer mestrado e vai ser comigo. E aí eu aproveitei e resgatei definitivamente a arquitetura, lá do início, do meu desejo de infância também. E a minha dissertação é sobre Lina Bobardi, justamente. E o título da minha dissertação é Os Museus Românticos de Lina Bobardi. Então, eu vou fazer um estudo de como se deu a museografia, a arquitetura da Lina Bobardi para museus. E para terminar, justamente, no MAM São Paulo, que foi o último projeto de museu que ela fez, de reforma, na verdade, de adaptação daquela marquise para o museu. Então, esse foi o meu mestrado e ali eu encerrei, então, essa carreira de museógrafo, de pensar a museografia, de pensar a arquitetura dos museus, e fui encaminhado para a curadoria, definitivamente. Ótimo! É uma ótima introdução e, claro, algumas coisas que eu ia te perguntar mesmo. Então, você termina a FAP em 88, não é isso? E aí você vai trabalhar no MAC USP entre 86 e 94. E aí tem uma coisa que, enfim, depois de entrevistar tanta gente que me chama muita atenção na sua trajetória, que é essa constância dos vínculos com instituições e, muitas vezes, com instituições públicas. Claro, algumas vezes também em uma ou outra instituição privada. Eu pensei, então, Ricardo, já que você deu essa introdução tão bacana e já que você falou da sua experiência no MAC com a Ana May, enfim, com o Dica Valcante, com essa relação ali entre produção, até a Ana Helena Curte, você falou aí um pouco, brevemente sobre ela, você citou a Ana Helena e muito... Que amou com você agora recentemente, né? É, sim, pois é. Eu sei que ela gosta muito de você, enfim, então, por isso que eu suspeitei que você fosse falar dela em algum momento, mas eu queria te fazer uma pergunta, antes de a gente falar precisamente sobre o MAM, que é, como que você enxerga, assim, essa... um fazer curatorial que no Brasil geralmente se dá mais pelo lugar do curador independente? Eu quero dizer assim, o Brasil, infelizmente, não tem centenas de museus com cargos disponíveis e com estrutura, então, grande parte dos curadores que eu entrevistei se auto-intitulam curadores independentes. Eu queria que você falasse um pouco, antes de a gente falar, né, de alguns projetos seus, como é que você vê isso, assim, do curador independente em comparação com o curador institucional? Eu sou da moda antiga, né, no sentido dos curadores, né, dos diretores de museu, curadores, né? Teve uma geração anterior à minha, né, que é do... do Paulo Tizanini, Aracia Amaral, Fabio Magalhães, vários curadores, diretores de instituições, aí, vamos dizer, de certa maneira, que são os que dão início, né, à carreira de curador, né? E, assim, a formação dessas pessoas, desse curador, as antigas, se dá justamente em museus, nas instituições, né? Assim, eu acho que sou um caso bem claro disso, né? Eu vou passar por todas as instâncias da instituição, vou trabalhar na União Educativa, vou trabalhar na mediação do público, vou trabalhar com a museografia, que nada mais faz do que mediar o público e o artista, né? Assim, o museu, aquele que monta a exposição, e tem uma característica também, esses curadores mais antigos, como o Paulo Tizanini, que eu trabalhei duas vezes, Eu montei a exposição para ele duas vezes, né? Como curador assistente, né? Com o Paulo Reckenhoff, também, eu já montei uma exposição da Ligia Clark, até assim, foi muito importante essa exposição, em 97, no Man, São Paulo, e trabalhei com outros curadores, que eu falei, o Guiadelli, muitas vezes, assim, ele era diretor do museu, curador do museu do Man São Paulo, e eu era assistente dele ali, né? Esses curadores, eles não pensam muito o espaço, né? Assim, então eles precisam de alguém também que venha junto com eles ali, que ajude a solucionar, né? A montagem, a distribuição das obras, muitas vezes. O Volta Zanini, assim, eu levantei toda a lista para ele, na verdade, da exposição, eu pesquisei os artistas e dei para ele a lista, e aí ele faz as escolhas e passa de volta para mim, agora você monta. Era assim, né? O Grupo Santa Helena, eu esqueci, eu falava o que eu fiz com ele. Então, a formação minha se deu justamente passando por todas as instâncias ali dentro, que eu acredito que é o lugar certo para se formar o curador, mas, como você falou, infelizmente, a gente não tem instituições suficientes no país, né? E também eficientes, na verdade, que possam te formar, na verdade, são poucas instituições. Então, eu costumo falar, e falo isso com muito orgulho, assim, o MAC é a minha escola, o MAC USP é a minha escola, foi ali que eu aprendi tudo, né? Os meus colegas do museu, alguns estavam muito adiante de mim ali, ou estavam muito antes de mim naquele museu, portanto, eles me ajudaram muito nesse conhecimento que eu adquiri ali. Mas, assim, eu acho um pouco estranho quando eu ouço também, assim, o que você falou também, dos curadores instituições independentes, que são formados hoje em escolas, né? como o Bart College, por exemplo, em Nova York, né? Eu, a princípio, não acredito muito nisso, né? E isso me coloca até numa situação de um pouco tradicionalista, conservador, até na excepção da palavra, conservador, né? De pensar a curadoria, né? Então, fica um pouco estranho para mim, na verdade, porque eu acho que é imprescindível para um curador, né? Passar por essa experiência institucional, né? De lidar com a instituição mesmo, de trabalhar nela, De justamente como eu fiz, De você ir lá trabalhar no acervo, na catalogação, no manuseio da obra, na conservação dela, né? Depois você vai fazer mediação, você vai fazer, né? Vai trabalhar no educativo, vai mediar, né? As exposições, os artistas, né? Depois você vai para essa outra etapa da minha carreira, que foi montar as exposições, ou então, que é nada mais do que você pensar como o público vai ver, né? Você tem a organização da exposição feita pelo curador, né? E você tem que passar aquilo para o público, né? Então, esse foi o meu exercício como museógrafo, De justamente pensar o percurso do público, né? De como vai se dar a visitação, de como ele vai ver aquele trabalho, de fazer provocações até, assim, de como ver, né? E acho que isso foi essa passagem que eu tive na museografia, na organização de exposições, de montagem de exposição. E depois você chega na curadoria, né? Eu vou chegar na curadoria ali, o Ivo Mesquita, foi muito interessante isso, né? O Ivo Mesquita veio no lugar do Tadeu Chiarela em 2000, no MAM, São Paulo, e ele chegou lá e falou assim, não, eu não quero ser curador, eu quero ser diretor técnico, eu quero passar pela experiência de direção técnica de um museu, não quero ser curador, que era a experiência que ele tinha, justamente, de bienal, de exposições como curador independente, né? E ele falou assim, você vai ser o curador do museu. Então, ali eu fui elevado a essa condição de curador, de museu, detalhe, e a primeira exposição que eu faço nessa condição é o panorama de 2001, junto com o Ricardo Vasbal e o Paulo Reis, aqui de Curitiba, professor da Universidade Federal de Paraná, lá em Curitiba, e a gente organizou essa primeira exposição, então, ali foi o meu primeiro exercício, de fato, de uma grande curadoria, né? Dentro de um museu, claro, né? Então, eu acredito muito que a formação deva ser por ali, na verdade, né? Eu acho que fica um pouco no vazio, né? As pessoas que chegam direto numa curadoria sem essa experiência prega, na verdade, de lidar com o público, de lidar com a montagem de uma exposição, de pensar a montagem, visualizar a exposição. Tem curadores, eu já tenho hoje, que não tem essa competência porque não teve essa experiência anterior, na verdade, né? É, e acho que não tem a competência e que muitas vezes não tem o interesse também, porque eu entrevistei algumas pessoas. Competência eu estou falando no bom sentido, não é assim, há de ser capaz, não, é a competência de você ter esse conhecimento, na verdade, né? Sim, 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 sim. E é isso que eu vejo também, muitos curadores, vamos falar que são os mais jovens, provavelmente são gerações posteriores à minha, não tem esse interesse mesmo justamente de se inteirar dessas outras etapas e eu vejo, assim, até situações de curadores que não acreditam no educativo, por exemplo, não tem um diálogo com os educadores, na verdade, que são as pessoas que vão justamente fazer essa ponte da sua exposição para o público, né? Então, é complexo isso. Então, eu acho que é imprescindível a experiência na instituição, isso eu acho que não tem como fugir disso, senão você fica, né, fazendo curadorias aí de feiras, né? No MAM de São Paulo, você fez parte desse grupo de estudos em curadoria, né? E logo na sequência, enfim, quando sai o Tadeu e entra o Ivo, Mesquita, você faz o panorama da arte brasileira. Algumas pessoas que eu entrevistei falaram do seu panorama. Cristiana Tejo, Cauê Alves, falaram que, na verdade, o panorama que você organizou, com o Basbal, com o Paulo Reis, foi o modelo, foi uma espécie de farol, digamos assim, por panorama que eles fizeram. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, eu dei uma olhada no catálogo dele, claro, vi algumas, né, imagens pela internet, mas, claro, eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo e pareceu para mim também um panorama muito bacana na medida que reuniu também, né, muitas vozes de espaços independentes de diferentes lugares do Brasil, né, como, enfim, como o Torreão, que vários curadores aqui falaram também, como Alpendre também, que vários curadores que eu entrevistei, Bitu, Cecília Bede, enfim, é engraçado ver, né, como o Torreão, por exemplo, todos os curadores de Porto Alegre que eu entrevisto falam do Torreão, né, assim, Gabriela Mota, André Severo, enfim, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi esse seu panorama. Então, foi um panorama inédito, em certo sentido, porque foi o primeiro panorama que reuniu três curadores, né, era uma co-curadoria, né, a minha, como curador do museu do Man São Paulo, o Ricardo Basbal, artista, né, e curador também, e o Paulo Reis, curador e professor, né, então ele era interessante isso também, era plural, várias vozes ali, vamos pensar assim, né, e eu, assim, eu gosto muito de falar desse panorama, para mim, é a minha exposição mais importante, a primeira grande exposição e a mais importante da minha carreira, não tenho dúvida disso, né, foi muito bem sucedido, já ouvi também falar que, me desculpe, Cauê e outros curadores que vieram depois, a Cristiana, todo mundo que já fez o curador, já fez o panorama, que é considerado um dos melhores panoramas, né, que já se teve ali no Man São Paulo, né, do Man, na verdade, mas é considerado um dos melhores panoramas, né, mas acho que foi por isso, porque reuniu três pessoas, né, diferentes, né, e o nosso pressuposto foi justamente mostrar o que estava acontecendo no país, né, e obviamente que a gente chegou, então, nos espaços alternativos, né, a gente mapeou, foi uma proposta mesmo, mapear os espaços alternativos que, naquele momento, estavam fazendo a diferença, justamente diante da nossa carência de instituições, né, então, em Fortaleza, por exemplo, o Dragão do Mar, o MAC, Dragão do Mar, ele vai ser criado em 99, né, o OPM já existia, né, e era um ponto de referência da cidade já, assim, né, assim, de formação de artistas, de encontro de artistas, né, então, a gente fez esse mapeamento pelo país, né, de coletivos de artistas, não só de espaços alternativos também, né, e uma proposta que foi feita até por mim na época, assim, para a curadoria, né, era que a gente também buscasse os artistas referentes, referências, nessas regiões, nessas cidades, nas grandes cidades, assim, né, nos centros urbanos, nos grandes centros culturais, vamos dizer assim, urbanos, né, aí a gente chegou em nomes fundamentais, né, Porto Alegre, Vera Chaves, Barcelos, né, Recife, Paulo Bruschi, São Paulo, Regina Silveira, então, a gente foi, né, lá em Fortaleza, Sérgio Esmeralda, José Tarcísio, né, então a gente partiu desses artistas para pensar o panorama, né, para chegar naquela pluralidade justamente que foi de mostrar essa diversidade institucional, né, que a gente tinha no país, né, e justamente, né, apontando para esses centros culturais aí, esses espaços alternativos, como Torreão, em Porto Alegre, e o Alpendre, em Fortaleza, que eram fundamentais para a cena artística locais, assim, né, e é isso, né, foi um panorama bastante ousado, eu acho, assim, nesse sentido, né, e foi muito interessante porque para mim me pôde também pensar a coradoria e a montagem também, né, então eu tive essa oportunidade ali de pensar as duas coisas, né, de pensar o percurso, né, e eu gosto muito, assim, do resultado, né, a gente entrava na exposição, se deparava com um vídeo da Janaína de Chá, né, que era um mergulho, né, assim, um mergulho mesmo, né, numa lenda, ela vai explorar a lenda da sereia e terminava com o Shelpa Ferro, um coletivo de artistas e era uma fonte daquelas fontes mesmo de praça pública, né, com música, com, né, com jato de água, tudo colorido, né, e era isso, assim, então era apoteose aquilo ali, o final da exposição, né, da arte, assim, nesse sentido, uma obra que era apoteótica mesmo, no seu sentido, né, então foi muito bacana isso, assim, e a exposição viajou pelo país, ela foi para o Man, Rio de Janeiro, né, Man, depois foi para o Man Bahia, exatamente, para esses dois lugares, na verdade, então foi muito bom também itinerar com ela, né, e a gente trouxe um outro dado também para essa exposição, que foi, além do catálogo, fazer um livro de artistas, né, então são duas publicações, na verdade, esse livro, muitos artistas estavam, só estavam nesse livro, na verdade, como o Paulo Bruschi, né, ele não estava na exposição, ele estava no livro, né, o Alexandre Vogler também estava nesse livro, só, né, e foi um livro que gerou muita polêmica também, obviamente, né, pelo seu formato e pelo conteúdo, né, o próprio Alexandre Vogler provocou muita discussão, porque, numa época, ainda não estava fazendo esse debate tão acirrado que a gente teve, tão recente. Pois é, imagina se fosse hoje em dia, né, não, seria terrível, foi muito interessante, porque gerou uma polêmica interna no museu, né, porque na página central justamente tinha essa imagem do Alexandre Vogler de uma mulher com as pernas abertas, né, a vagina, era bem no meio do livro, né, mas era um livro, era uma imagem que justamente discutia a mulher como objeto, né, mas gerou uma polêmica e o patrocinador da exposição nunca mais patrocinou a instituição, porque eles queriam que a gente censurasse mesmo o livro, né, que tirasse a imagem, a gente não aceitou, a paradoria não aceitou, o livro foi feito, foi publicado e teve, simplesmente, esse fato ruim para o museu que perdeu um patrocinador. Mas acho que é isso, acho que tem que ser assim, tem que ser resistência, né? É, não, sim, esse trabalho que deve ser o base para unhas fracas, né, se não... Exatamente, exatamente, o base para unhas fracas, justamente. Agora, fazendo aqui, abrindo aqui uma outra aba na sua trajetória, assim, que tem a ver, é claro, com uma certa linha do tempo, mas também acho que extrapola isso, desde 96 você trabalha como coordenador do projeto Leonilson, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, porque, enfim, porque, claro, tem uma coisa na sua trajetória que acho que é muito bacana também, e eu sei que essa entrevista poderia ser inteira sobre isso, se a gente quisesse, que é essa sua relação com a produção do Leonilson, desde ser coordenador do projeto Leonilson, até organizar o catálogo Resonê dele, até fazer, pelas minhas anotações aqui, possivelmente deve ter mais cinco exposições sobre ele, né? Assim, então, enfim, a exposição que você faz em Buenos Aires, em 2005, o Diário de Bordo, na Caixa, em 2008, sobre o Peso dos Meus Amores, no Taúl Cultural, em 2011, você faz com o Bituca Sundé, Leonilson, Arquivo e Memória, em 2017, a minha letra que está péssima, por isso estou com a cara assim, e a exposição no Piesp, né? Que era maravilhosa até, de pintura do Leonilson. Então, assim, me parece, me parece não, já entrevistei mais de 70 pessoas, né? É muito incomum eu ter um curador que fez tantos projetos sobre o mesmo artista e que criou uma intimidade desse nível com o arquivo e com uma coleção e com uma biografia. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses desafios, assim, tanto de pensar diferentes posições, quanto também da responsabilidade, né, Ricardo? De estar ali, né, pensando postumamente um artista tão essencial para a história da arte, não só no Brasil, mas no mundo, né? Essa pergunta é ótima, essa sua colocação é ótima. Até a gente retoma um pouco a pergunta anterior, anterior, não, antes da última pergunta, sobre a questão da curadoria, do curador, né, da formação do curador, né? Essa é uma outra característica que eu tenho também, mas isso também foi, assim, são presentes que eu recebo, né? A Lizete que me deu, a Lizete Lenhada que me deu esse presente, né, de quando ela saiu da coordenação do projeto Leonilson em 1996, ela me convidou para dar continuidade ao trabalho que ela vinha desenvolvendo ali, né? Foi aí que eu cheguei no Leonilson. Embora eu já conhecesse o Leonilson de uma outra exposição em 1993 no MAC USP, curada pelo Agnaldo Farias, que chamava-se Encontros e Tendências, ele reunia dois artistas e fazia um encontro deles no espaço expositivo, né? E eram artistas de diferentes vertentes, vou pensar assim, né? E era o Leonilson e a Esther Grinspoon. E eu, como responsável pela montagem das exposições, assistente também do Agnaldo Farias, ali de curador, né? Eu fui buscar as obras na casa de uma das irmãs do Leonilson, da Celina, logo após a morte dele. Era, assim, coisas de um mês, dois meses, três meses que ele tinha morrido, não lembro exatamente a data, mas era uma coisa assim. Então, eu fui lá buscar, eu tinha que buscar a obra de um artista que tinha morrido, então tinha uma coisa um pouco pesada nisso, assim para mim, obviamente, né? E eu cheguei na casa da Ana Celina e não tinha ninguém me esperando. Ou tinha alguém, uma funcionária da casa que me abriu a porta e falou, olha, está ali. E era um fardo, literalmente, né? Era como o Leonilson guardava as obras dele também, as pinturas dele, em fardos, né? E também tem a história do Leonilson, né? Do pai ser dono de lojas de tecido no norte e nordeste do país, né? Então, ele estava habituado também a esse ambiente dessas lojas de tecidos com seus fardos, né? E aí, eu encontro aquele fardo de novo ali, né? Da obra dele, toda enrolada assim, e eu tinha que, então, selecionar as obras que iam para a exposição. Olha só. Então, eu era a primeira pessoa, depois da morte do artista, a ir lá na casa da irmã pegar aquele fardo, né? Que elas tinham reunido ali, desfazer aquilo, né? Então, teve um peso muito grande para mim isso, né? De lidar com a materialidade dessa obra, né? Aquelas lonas pintadas, né? Sem chassi, né? Tudo enrolado ali, né? E levar aquilo para o museu, montar a primeira exposição, essa exposição do Leonilson lá. Aí, quando a Lisete me chama em 96, né? Ela queria que eu fizesse essa museografia, a montagem da exposição para ela na Fiesp. E eu não pude. Eu fui viajar, coincidiu. E, quando eu voltei, ela falou, então, agora você vai assumir. Você não fez a montagem, então, você vai assumir o projeto do Leonilson, então. Eu te indico para continuar a coordenação do projeto. Também foi muito forte. Quando eu chego lá no projeto do Leonilson, naquele apartamentinho, ali na Joaquim Távora, da família, que era onde eles guardavam esse acervo, né? Que eles estavam organizando. Então, era também muito forte, de novo, você abrir aquelas macotecas, aqueles arquivos, encontrar as cartas dos artigos, dos inscritos deles, as agendas. Tinha dias que eu tinha que ir embora, correndo. Eu estava sozinho ali. Eu trabalhava junto com a Rosana Monerat, que é uma artista também, que estava desde o início do projeto, o Leonilson. Tinha dias que eu estava sozinho ali, então, aquilo era muito forte. Eu tinha que sair, porque eu não tinha quem dividir aquela força que saía daquelas páginas, daqueles arquivos, daqueles cadernos. Então, foi muito marcante para mim isso. E eu acabei ficando com a família até 2017, com a conclusão do catalogo Resoner, que esse era o objetivo maior do projeto do Leonilson. Então, todo o nosso trabalho ali, nesses 20 e tantos anos que levou isso, 23 anos, 24 anos, era justamente a realização desse catálogo. Mas, no meio disso, a gente fez muita coisa, obviamente, que era a disseminação da obra. Então, a gente colocou a obra em grandes acervos como o do MAM São Paulo, que é o primeiro museu a receber. Então, fiz essa mediação. Estava no MAM, então, mediamos com o Tadeu ali a primeira doação significativa da família, depois para o Dragão do Mar, quando eles estavam lá, depois para a Biblioteca Nacional, MoMA, Fate Modern, e colocamos, então, o Leonilson como um dos artistas melhor representados fora do país. Então, esse foi um trabalho nosso ali do projeto. Então, obviamente, me envolvi muito com essa parte de catalogação, de arquivo de artista. Então, é isso que eu quero dizer. Eu sou curador de verdade na acepção da palavra. Eu cuido de artistas. Então, para mim, a maior felicidade é quando o Dinilson falava para mim você é o meu curador e me apresentava assim para as pessoas. Você é o meu curador. Eis aqui o meu curador. Ele vai fazer o meu livro e vai fazer a minha exposição na Penacoteca. Infelizmente, eu já estava na Penacoteca, não fiz, mas fiz o livro do Dinilson, o primeiro livro dele. E também, hoje, eu estou no IAC como conselheiro curador. O IAC é uma instituição que cuida justamente de arquivos de artistas. Então, para mim, isso é uma dádiva, na verdade, poder lidar com essa materialidade da obra, que são os arquivos deles, desses artistas. É de ver a formação da obra, de ver o pensamento, a reflexão do artista, os erros e acertos. Então, é maravilhoso. Então, eu sou muito grato a essas oportunidades que eu tive. A Lizete me dá o projeto do meu Nilson. Depois, o Dinilson também me elegeu, seu curador. Embora o Dinilson conhecia desde o Mac Rusp também, eu fui assistente dele num curso de xerogravura no museu, no Mac Rusp. Então, eu também trepava na máquina junto com ele. Ele saiu, ia lá e trepava. Depois, no finalzinho da aula dele, eu voltava para o ateliê e ficava lá eu fazendo os exercícios e xerogues. Aprendi com ele também. E hoje, eu sou muito grato também quando eu chego no Museu Bispo do Rosário e os artistas do Ateliê Gaia, que tem até um vídeo que a gente vai ver aí, que é do Clóvis, quando eles me chamam também de curador, o meu curador. Eles me apresentam para as pessoas. Ele é meu curador. Eu chego num lugar com eles, ele é meu curador. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu acho que é o melhor presente que eu posso ter nessa ideia de curador, de curadoria, de curador. Quando você tem esse reconhecimento do artista. O artista te chama de curador, porque o curador é isso. Cuida de arte, cuida do artista. Na verdade, é isso. Como que você sente nesses últimos anos esse processo de institucionalização internacional da obra dele? Ele teve essa exposição na American Society em Nova York. Eu lembro que recebi um e-mail antes da pandemia começar que ele vai ter uma retrospectiva, se não me engano, na Alemanha. Claro, o Pedrosa, que também teve um convívio pessoal com ele, fez uma exposição na Estação Pinacoteca, se não estou enganado, mas, enfim, foi no Brasil. mas fico pensando assim, como é que, depois de tanto trabalho nesse arquivo, nesse catálogo também que saiu agora, como é que você sente esse Leonilson sendo conhecido para além do Brasil? Eu fico muito feliz, na verdade, muito contente de ver isso, porque era um dos nossos objetivos também. Muitas vezes, quando o artista falece ou chega em um determinado momento da sua carreira, da sua vida, ele também acaba, ele começa a desaparecer do meio institucional, do mercado de arte. Se ele não tem como o Leonilson teve a sorte justamente de ter esses amigos e a família que quis criar o projeto Leonilson, o Leonilson poderia ter também desaparecido. É isso, desaparecido no mercado, as obras estavam na mão de colecionadores, ele podia simplesmente desaparecer. Ele não estava em instituições, praticamente. Acho que estava no MAM do Rio de Janeiro por conta da coleção do Gilberto Chateaubriand e estava... Acho que só, se você tem uma ideia. Então, esse trabalho que a gente fez e que resulta nisso hoje, o Leonilson está sendo mostrado em Nova Iorque, está na coleção do MoMA, está sempre em exposição, agora está em exposição, estava em exposição antes da pandemia no novo setor do MoMA de arte latino-americana. vai ter essa exposição grande agora em Berlim, no KV, no KW, até estou indo para lá semana que vem para acompanhar a exposição, a montagem e a instalação da Capela do Morumbi. Estou indo substituir a Nissinha, que é a irmã do Leonilson, que é a presidente do projeto Leonilson, que está à frente disso hoje. Ela, como está no grupo de risco, pediu que eu fosse no lugar dela, já que já fui para a Europa recentemente, já passei por quarentena, já fui contaminado, então estou mais tranquilo para viajar nesse momento. Estou indo para acompanhar essa montagem. Então, é tudo que a gente queria, justamente. O objetivo do projeto Leonilson era esse, a realização do catalogo Resoné e a disseminação da obra. Então, fez parte, justamente, do nosso trabalho de colocar pontualmente nas mais importantes instituições do Brasil e do mundo a obra do Leonilson, para que garantisse justamente a permanência dela. Então, poucos artistas brasileiros têm essa condição hoje e é fruto do trabalho do projeto Leonilson. Você vê hoje o de Nilson também, sendo colocado em várias instituições. A gente também fez um trabalho inicial ali com a família, Jaqueline Matisse está à frente disso, está levando o artista hoje para grandes instituições, fazendo grandes... E o Leonilson participando de grandes exposições. Eu fico muito feliz de ver também isso, que era o desejo do artista, que não teve reconhecimento em vida. Então, a importância de um projeto dessa natureza é justamente isso, é manter viva a obra. E a obra se torna viva quando ela vai fazer parte de coleções importantes e essas realizações dessas grandes exposições que a gente está vendo agora o Leonilson, que vai viajar à Europa por dois anos. Ela começa em Berlim, no KW, e vai para a Suécia em dois museus suecos, depois vai para... Acho que vai para a Barcelona também, para o Macbeth, se não me engano, e vai ficar viajando durante dois anos. Que ótimo! Que ótimo! Muito bacana ver isso, essa possibilidade, justamente, de um reconhecimento definitivo internacional do Leonilson. E isso é fruto do projeto Leonilson. Isso é obra do projeto Leonilson. Claro, e teve a colaboração de curadores como Paulo Reckenhoff, Adriano Pedrosa, e todos esses outros curadores que passaram pelo projeto e que fizeram exposições do artista em colaboração. Mas esse trabalho foi fundamental para colocar a obra do Leonilson onde ela está hoje, que foi fazer essa doação para o Man São Paulo, de um lucro significativo da obra. Foram 16 trabalhos doados para o Man São Paulo à época. O Man ganhou a doação do Cheio e o Vazio, que é uma das obras mais importantes da obra do Leonilson, um trabalho dos mais importantes, bordados mais importantes. Depois, o Museu Nacional de Beras Artes recebeu também uma doação grande de 17 trabalhos do Leonilson. A gente doou para o Moma desenhos e um bordado. O Rosane Scalto Mizinho, que estava junto dessa visita que fizeram ao projeto do Leonilson, também ganhou parcialmente um bordado importante, que é o Puros e Duros, e comprou desenhos com intermédio de um colecionador, que depois doou para o Rosane Scalto Mizinho. Foi doado o Penéria para a Tate Modern. O Pompidou veio também nos visitar e também ganhou uma coleção e comprou uma outra parte também. Então, o Leonilson está muito bem representado no Pompidou hoje. Tudo isso foi fruto desse trabalho nosso de disseminação. e que a gente continua fazendo com o Bispo do Rosário, o Denilson está sendo encaminhado pela Jaqueline. Então, é isso. Trabalho de curador. É, é, é. Trabalho de curador é um trabalho que poucas vezes eu ouvi as pessoas falarem aqui nas entrevistas. Agora, já que a gente está falando do Leonilson e, claro, indiretamente, a gente acaba falando sobre Fortaleza e o Ceará. Queria que você comentasse, claro, você já pincelou aí muito rapidamente, mas sobre essa sua experiência que foi a sua primeira experiência como diretor de uma instituição. E aí, de lá para cá, você dirigiu muitos lugares, assim, teve o Dragão do Mar, teve o Centro Cultural São Paulo, o Museu Bispo do Rosário, fama. Então, assim, eu acho que é curioso isso de perceber que você é um curador, diretor, digamos assim, que nem todo mundo quer para si também. Muita gente tem oportunidade e fala não, obrigado, estou de boa aqui trabalhando exclusivamente com curadoria. Mas queria começar você falando, como é que foi essa ida para o Ceará, o que você aprendeu lá? Primeiro, eu tive o privilégio dessa ida para o Ceará de ter participado do primeiro edital para a contratação de um diretor artístico, diretor técnico, curador, não é bem definido o título que eu recebi ali nesse cargo que eu ocupei no Marque Dragão do Mar, que eu participei e fui indicado justamente para ser o curador do museu. Era muito interessante que nesse edital eles exigiam cinco anos de experiência em curadoria, em museus, na curadoria, também não era muito claro isso. e nesse júri participava o Aguinaldo Farias, o Rodrigo Moura lá de Belo Horizonte, agora está lá em Nova Iorque, e o Moacir dos Anjos. Então, os três obviamente me conheciam e eu fui indicado ali pelo meu currículo, obviamente, também, que eu tinha para ocupar essa vaga. Foi uma experiência incrível, porque eu cheguei no museu e a verba mensal era de cinco mil reais para tudo, fora os salários, claro. Mas a gente tinha cinco mil reais para fazer tudo, de programação, exposições, para um museu de 700 metros quadrados, que tinha um acervo de apenas 50 trabalhos e uma coleção do Estado de mais de 1.500 trabalhos, entre eles quase mil trabalhos do Antônio Bandeira, desenhos e pinturas iniciais dele no início da carreira dele. E uma equipe, como eu falei, que não se articulava, na verdade, porque as pessoas não estavam nas suas funções. Então, ali foi uma experiência incrível justamente de gestão, porque eu tinha que estar aqui no museu fazer ele funcionar como um museu e com pouquíssimos recursos. E a gente fez muito, na verdade, e a gente colocou a instituição definitivamente no Circuito Nacional com o advento do artista invasor, o Yuri Firmeza, o artista inventado. O que você faz com cinco mil? A primeira coisa que eu fiz era que eu falei que eu falei que eu ia trabalhar com o acervo. Vamos trabalhar com esse acervo que a gente está aqui, que é o Antônio Bandeira. Maravilhoso. Então, a primeira exposição é o Antônio Bandeira, dos desenhos, as pinturas. E vamos criar um projeto que se chamava Artista Invasor, com R$ 300. Dava para esse Artista Invasor R$ 300. O primeiro foi o Jara de Domício. E qual era a minha coisa? Era que o artista fizesse o que ele quisesse no museu. Ele podia escolher a sala, uma performance, como imaginei no caso do Yuri, que daria para fazer com R$ 300. Então, o primeiro foi o Jara de Domício. e eu já conhecia o trabalho dele, obviamente. Então, quando eu convidei para ser o primeiro Artista Invasor, e ele fez uma padrinha de pintada. Só isso. Ele comprou uma lata de tinta marrom, foi lá na sala, jogou por cima. Essa era a ideia do trabalho. E aquela tinta foi escorrendo pelo museu inteiro, descendo escala. Primeiro Artista Invasor com R$ 300. Aí, no atual momento, eu convido o Yuri Firmeza, pensando nas performances dele. Ele fala, não, eu não quero fazer as performances, eu quero fazer uma outra performance, na verdade. Isso foi uma performance também. Vou criar um artista inventado. Então, vamos encarar isso. Artista inventado, que não vai ter exposição. Eu falei, poxa vida, vai ser problema. Mas eu tive o suporte do presidente do Dragão do Mar. Eu falei assim, você, o diretor, você faz aquilo que você acha que tem que ser feito. Tranquilo. E fizemos, e deu aquela repercussão toda nacional. E o museu foi, o Yuri foi alçado nacionalmente como artista. O museu passou a fazer parte do circuito, num circuito bacana, houve uma ousadia ali de enfrentar a crítica de arte, de enfrentar os jornais, a mídia, de enfrentar as instituições também. Então, isso foi uma experiência muito incrível. E também de resistência, eu acho, de curadoria. Já vinha aquele panorama que a gente tinha tido os problemas lá com o Alexandre Vogler, com a Fernanda Magalhães e a Daniela Busso, que faz um trabalho bastante polêmico também. A gente mantê-lo aquele trabalho, a gente resistiu à pressão que tinha para tirar o trabalho, para censurar. Então, eu já vi me acompanhando, esse desejo também de provocar, na verdade, não fazer uma gestão inocente. Também acho que tem que ter essa movimentação, tem que ter essa provocação, eu acho. A gente fez isso com esse artista invasor, com o Yuri Primeza, ali no final. e é interessante ter lidado com esse museu, com aquela precariedade toda que nós tínhamos ali. A gente foi atrás de editais, conseguimos editar da Caixa Econômica de Formação de Acervos, com isso nós conseguimos comprar um acervo fundamental, que eram os artistas cearenses, que eram fundamentais para a arte brasileira. Então, a gente comprou um acervo significativo do Céu Esmeraldo, do José Tarsísio, do Efraim de Almeida, um bordado do Leonil, se nós conseguimos comprar naquela época, com esse dinheiro que nós recebemos da Caixa Econômica Federal. Eu fiz uma política desde que eu cheguei de doações, então consegui doações de artistas, doações de colecionadores, doações de instituições, eu mando toda a coleção deles de gravuras, do Curso da Gravura, o Fundação Iberê Camargo doou para a gente as gravuras deles também. E, no final, cheguei com 650 trabalhos no acervo do próprio museu fora, aquela coleção do Estado. Então, de fato, a gente fez um museu ali. Então, eu aprendi a lidar com a precariedade, com as dificuldades que são características de praticamente todas as nossas instituições. São Paulo foge um pouquinho a regra quando você tem uma pinacoteca, a UAT funcionando muito bem, quando você tem um master funcionando muito bem, um MACUSP sempre com uma estrutura mantida pela USP, que coloca o museu como uma das mais importantes instituições do país, e uma escola justamente ali que se forma, os profissionais de museus, curadores. E aí, quando eu passo, eu passo pela Funarte também. Eu passo um ano e meio no Rio de Janeiro como diretor de artes visuais. Chego também ali completamente desestruturada daquela instituição, o Centro de Artes Visuais. A gente reedita os editais, que eu entendi a Funarte não como uma produtora de exposições, no meu caso, no Centro de Artes Visuais, mas sim como uma fomentadora da arte. Então, eu entendi e os editais eram o mecanismo de você fomentar. Então, a gente potencializou os editais, reeditamos o MAC Ferreira, por exemplo, que foi um edital fundamental ali de fotografia. Abrimos nesse edital a possibilidade de pesquisa para os fotógrafos, fotógrafos, artistas, em fotografia. E assim foi. Então, a gente renovou essa Funarte naquele momento através dos editais, potencializando eles e atendendo as necessidades dos artistas e das instituições. Então, é assim que eu via. E tem alguns editais que estão até hoje funcionando aí e são meio essenciais até, eu acho, para o circuito. e coincidiu com um convite muito inusitado que eu recebi do Carlos Augusto Calil, que era o secretário de Cultura de São Paulo à época, em 2010. Ele me convida para ser o curador, o diretor-geral do Centro Cultural São Paulo. E o discurso dele, quando eu liguei para ele, foi, olha, eu tenho acompanhado o seu trabalho lá no Ceará, no Dragão do Mar, depois na Funarte, você está virando um especialista em administrar a precariedade. Falei, opa, mas estou sendo reconhecido por isso, né? E aí ele me convidou, então, aí ele falou, olha, eu queria fazer um convite e eu entendo que só você poderia assumir pelas condições do lugar de ser diretor-geral do Centro Cultural São Paulo. E eu aceitei, topei, e lá fomos nós, durante quatro anos ali, à frente dessa instituição, que eu acho a mais bacana de São Paulo, acho que é uma das mais bacanas do país, junto com o Dragão do Mar ali, eu acho que são dois espaços fundamentais, essenciais para se pensar a cultura e a arte no país. Sei lá, talvez foi um dos lugares mais gigantes que eu já tive, assim, na frente. Acho que foi, talvez. Talvez, não estou vendo a subir, mas acho que vai ter um Museu Bispo do Rosário hoje. Mas eu fico na dúvida. Mas, assim, foi um lugar fundamental para mim, o Centro Cultural São Paulo. E coincidiu também, quando eu estava saindo do Centro Cultural São Paulo, de ter sido convidado no mesmo dia que eu pedi demissão no Centro Cultural São Paulo. Veio uma comitiva, adoro falar isso, e meus colegas hoje do Museu Bispo do Rosário, a diretora-geral, que é a Raquel Fernandes, o meu José Lino, a Bianca, vieram todos para São Paulo, marcaram uma reunião comigo no escritório da Nelena Cuth, de novo. Ela foi responsável por isso, porque ela me levou para o Rio um dia. Fomos eu e ela visitar o Museu Bispo do Rosário, uns três meses antes disso. e ela queria que você ajudasse o museu, esse discursinho. E a Nelena marca essa reunião comigo no museu no mesmo dia que eu tinha me demitido do Centro Cultural São Paulo, às seis horas da tarde. Chego lá, está todo mundo reunido na mesa, Nelena, todo mundo na mesa, eu sento no cantinho da mesa ali e qual era o motivo da reunião? Queria saber. Aí a diretora do museu, Raquel Fernandes, fala assim, olha, a gente tem um museu no Rio de Janeiro que a gente não sabe como fazer. A gente não tem ninguém no Rio, olha só, desculpa, Rio de Janeiro, a gente não tem ninguém no Rio que a gente vê que possa ajudar a gente nisso, a fazer esse museu. A gente acredita que é só você. Você topa ser o curador do museu? Foi assim que eu fui parar no Museu Bispo do Rosário e já estou lá cinco anos com eles. e é muito difícil, é um desafio muito grande porque é, sem dúvida nenhuma, a instituição mais precária que eu encontrei, porque ela não tem verba, ela é municipal, a obra do Bispo é pública, o museu é público, não tem nenhuma verba, zero de verba. Nós conseguimos, com o tempo, salários para todo mundo, que antes não tinha. Eu fiquei dois anos trabalhando como voluntário ali, não sei receber nada. e conseguimos adequar a equipe hoje. A gente tem uma equipe funcionando bem, com todos os cargos necessários para uma instituição, museologia, museóloga, conservadora, produtora executiva, pesquisador, educadora, educadores, mediadores, no polo experimental. Então, a gente conseguiu formar, de fato, uma instituição. Mas ainda é muito difícil porque a estrutura é muito precária ainda ali. A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente conseguiu fazer muita coisa nesses cinco anos, seis anos que a Raquel estava frente no museu. A gente conseguiu catalogar a obra, finalizamos agora há pouco, a catalogação total da obra do Bispo, de 804 objetos que tinham. Hoje nós temos quase mil objetos catalogados, peças, vamos pensar assim, na obra do Bispo. Conseguimos desinfestar a obra, fazer uma pré-higienização, conseguimos readequar a reserva técnica. Ela tem hoje condições ideais de conservação da obra do Bispo, que nos dá garantia de não ter uma nova infestação. A gente hoje entra na reserva do Bispo e a gente consegue visualizar toda a obra. Eu até mandei um vídeo que é de um museu que eu visitei agora há pouco em Zurique e tive a oportunidade de conhecer uma exposição que nada mais é do que a reserva técnica. A reserva técnica inteira do museu é expositiva. Você pode visitar, você entra e são vitrines e o acervo está todinho guardado ali, numerado, como é mesmo uma reserva técnica. Você tem essa oportunidade de te ver aquela dimensão. E é meu objetivo futuro, agora, é essa também, fazer com que a reserva técnica do Museu Bispo seja visitada para que as pessoas tenham uma experiência real da obra do Bispo, que era assim que ele guardava. O Bispo, na verdade, acumulou ali um acervo. Ele tratava aquilo como objetos museológicos, a maneira como ele se punha na cela dele. Tem uma passagem que uma pessoa que lidou com o Bispo falava que, quando ele recebia uma visita, ele falava assim, vem por essa rua, vai para essa rua, que é a ideia da reserva técnica também, para você poder visualizar toda a obra. Então, a reserva técnica do Bispo Rosário hoje já está assim. Você entra e tem a dimensão de toda a obra do Bispo. Antes não tinha, você não conseguia ver a obra, estava mal guardada, empoeirada, mal cuidada, se pisava na obra. Era uma situação aterradora, principalmente pensando na importância dessa obra para a gente hoje. Então, a gente conseguiu hoje que ela tenha as condições necessárias de conservação. E agora, a exposição também. Então, a gente está readequando os espaços positivos também, de maneira que não ofereça riscos de contaminação. A gente tem o trabalho de disseminação da obra. A obra se cura em grandes exposições no Brasil, como a sua, agora há pouco. Vai para fora do país também. Tem agora, no ano que vem, vai ser de novo o America Society. Coincidentemente, teve o Leonilson em 2017. Agora vamos ter, era para ser em 2020, infelizmente, para a pandemia, foi cancelada, foi adiada para agora, a última data, setembro de 2021. Então, teremos uma grande mostra do Bispo em Nova Iorque. O Bispo já teve mostras importantes em Londres, em Portugal, duas vezes na Bienal de Veneza. Então, é isso. que eu faço hoje e é esse meu projeto nesse momento de cuidar da obra do Bispo, que está à frente do Museu Bispo Rosário. Agora, eu me desliguei da fama e me desliguei da galeria programada também recentemente. Antes de a gente falar dessa sua passagem pela fama, que eu achava legal comentar um pouquinho sobre depois, eu queria só te fazer uma outra pergunta, porque eu acho que seria muito legal ouvir o que você acha a respeito disso. São duas perguntas, mas essa é a primeira, porque eu sinto que no Brasil muitas vezes se confunde ou muitas vezes não há fronteira entre o que é um curador e um diretor de uma instituição. Isso é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e de vários países da Europa. Então, já que você teve essa experiência no MAC, no CCSP, eu queria te perguntar como você enxerga isso. O que diferencia o fazer de um diretor de uma instituição que lida com artes visuais do fazer de um curador de uma instituição? Se é que tem diferença para você também. Não tem diferença, principalmente. É complexo essa pergunta, na verdade, porque, de novo, a gente volta para aquela discussão inicial do que é ser curador, o que é uma curadoria, o que é ser um curador, mais basicamente. A gente tem que pensar a história da curadoria também, do curador, de quando ele surge. É muito recente também. essa divisão de funções, vamos pensar assim. Porque nos anos, sei lá, até os anos 70, 80, não havia diferença, não existia a função de curador, esse nome. Esse nome é muito recente, justamente, nos anos 90, na verdade, que ele vai surgir com essa potência toda para definir uma profissão, que é de organizar exposições. nada mais do que isso. Mas, antes disso, o diretor de museu fazia tudo, na verdade, pegando o exemplo do Zanini. O Zanini, na verdade, que vai dar essa mudança no país, de função. porque até os anos 70, até as bienais que ele foi diretor artístico, quem fazia as curadorias das bienais levava o nome de diretor, diretor artístico, que também era o diretor de museu, também, que estava à frente da direção do museu. se você pensasse no Mastro, por exemplo, no início do Mastro, do próprio Mann também, você não tinha essa figura de curador, era o diretor do museu, que organizava os panoramas, no caso do Mann São Paulo. Lá no Mastro, você vai ver muitas exposições organizadas pela própria Lina Bombardi, na verdade, que era arquiteta, museógrafa do museu, ela organizava boa parte das exposições do museu no início dele. Então, essa mudança vai ter ali, no nosso caso, no Brasil, provocada pelo Walter Zanini, quando ele vai separar isso nas bienais que ele organizou, e aí surge esse título, então, de curador, deixa de ser o diretor artístico para ser o curador da bienal. Então, sou dessa geração, sou formada por essa geração, que a Aracima Aral, ela, ela não se coloca, ela fica numa situação bastante difícil, eu acho, porque ela é uma professora de história da arte, ela é crítica de arte, historiadora e crítica de arte. Eu não vejo a Aracima se assumindo como curadora, ela não usa esse título de curadora, no entanto, ela faz curadorias, está com 90 anos aí, fez a curadoria que inaugura agora dia 14, lá na fama Museu e Campos da Tarsila da Amaral, está fazendo uma curadoria agora para o Man São Paulo, que acho que por função da pandemia foi adiada também, mas deve estar para acontecer, para ser aberta. Você tem a Nebeluso, por exemplo, com ela na cabeça também, que também não se coloca como curadora, mas se coloca como historiadora de arte, na verdade, mas faz a função de organizar exposições, como a da Márcia Pastore, agora há pouco, no final de 2019, começo de 2020, na Pinacoteca do Estado. Então, eu sou dessa geração aí, eu me vejo mais como um organizador de exposições, e acho que aí, assim, porque mistura essas duas coisas, diretor técnico, diretor artístico de um museu ou de um centro cultural, com o exercício da curadoria de organização de exposições. Então, no meu caso, assim, é difuso, não existe uma separação, uma diferença. mas você vê hoje os museus se especializando nesse sentido. Você tem, é como o Ivo fez, lá no Mãe São Paulo. Não, quero ser diretor técnico, eu não tive essa experiência ainda, eu quero ter agora. Eu já fui curador, então, você vai ser o curador e eu vou ser o diretor técnico. Então, acho que ali é interessante pensar isso. Acho que é um bom nome para você entrevistar, até para discutir isso, porque, na minha contratação, nesse edital do Dragão do Mar, teve duas matérias importantes onde se debateu a função do curador. Você pode fazer esse levantamento, eu até tenho esses dois artigos em algum lugar aqui, mas foi no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, quando soube do edital, ele faz uma matéria e entrevista vários curadores ou críticos de arte. Entrevista o Paulo Reckenhoff, entrevista o Ivan Mesquita, entrevista quem mais? Mais alguns curadores que eu não estou lembrando aqui agora, críticos de arte, nem sei como titulados, na verdade. E é muito interessante você ver. E perguntam para eles o que é ser um curador, o que o curador precisa ter. Aí, cada um vai dando a sua resposta. O Paulo Reckenhoff, não sei se é o Ivo, que fala que tem que ter um bom olho. É isso. E eles também, se eu for pensar, a formação deles é interessante também. O Paulo Reckenhoff é advogado, fez direito, fez direito. O Ivan Mesquita é jornalista. E aí vai. Eles vão pegando também, vão mostrando também a formação dos curadores, para mostrar justamente essa diversidade e que, na verdade, não existia uma profissão prévia, na verdade, que definia ser curador ou não. E quando eu sou contratado, quando sai o resultado, eu sou contratado, sai uma outra matéria também repercutindo isso e voltando à discussão. É bem interessante você ter isso daí para esse seu trabalho que você está fazendo agora aqui, porque ali dá um certo nórdico. Eu vou olhar. Eu te perguntei isso porque eu sinto que, por exemplo, que nos Estados Unidos, muitas vezes, a figura do diretor de museu tem um caráter mais executivo, ou seja, a pessoa que corre atrás da grana, corre atrás de parceria, patrocinador, que lida com o board, o comitê. e me parece que no Brasil, claro, sei lá, eu tenho a impressão que um pouco é algo, que é um modelo que o Fábio Xisvaldi, por exemplo, no Mando Rio de Janeiro, tem tentado implantar. Ele nesse lugar de um diretor executivo, em português, claro, quem lida com a grana mesmo e com parcerias, algumas opções da imagem do museu e uma diretoria artística separada. Então, eu acho, enfim, eu tenho pensado sobre isso também, porque dá um caráter empresarial para o museu também. Acho que também tem que pensar também, quando a gente fala isso, no tamanho das instituições. Com certeza. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Centro Cultural São Paulo, que eu fui diretor-geral. Lá eu tinha uma equipe para todas as funções necessárias, vamos pensar assim. Então, eu tinha a curadoria, curadoria de música, curadoria de artes visuais, curadoria de tiras, teatro, curadoria de dança, curadoria educativa, e aí vai. Tinha um coordenador de curadorias, para você ter uma ideia também, junto ali. A Pinacoteca, você vê também hoje, você tem lá o Jorn, que é diretor, diretor técnico, e ele tem uma equipe dele ali também de curadores. Eu acho que vai muito do tamanho da instituição também. No caso do Dragão do Mar, no caso do Museu Bispo do Rosário, são instituições menores, justamente, onde você tem que desempenhar as duas funções. Você tem que ser diretor técnico, ou diretor geral, administrativo que seja. Há uma diferença, na verdade, diretor administrativo e diretor técnico, obviamente. ser obrigado, na verdade, pelo tamanho da instituição, pela falta de recursos, pela falta de equipe, você tem que assumir essas funções também, dirigir, administrar e curar também, organizar as exposições. Se tiver mais isso, MoMA, eu fiz uma residência na National Gallery em Washington, no ano de 2000, onde eu pude observar muito bem por dentro a estrutura de uma grande instituição. Ali você tem, justamente, lá é bem definido isso, você tem o diretor geral, o diretor da Pina Coteca, da National Gallery, aí você tinha embaixo uma gama de especificidades de curadores, tinha curador para tudo, curador de desenho, de papel, curador de papel, que era de desenho e gravura. Você tinha curador curador de barroco, mas aí você tinha curador de barroco ibérico, barroco germânico, aí você tinha curador do Renascimento, você tinha... E é mais interessante ainda, e ao observar isso, eu andei conversando com meus colegas da época, porque era muito estranho, porque um curador de desenho e papel de arte moderna não podia se misturar com o curador de arte contemporânea, de arte de papel e desenho de arte contemporânea. E uma dessas curadoras, que eu tive a possibilidade, a chance de enrolar, de conversar ali, ela me contou uma passagem que é anedótica, muito engraçada, de como as coisas funcionam em uma grande instituição, como as americanas, norte-americanas, que são, de certo modo, muito engessadas, porque, na verdade, elas não têm flexibilidade nenhuma. E eu acho muito difícil isso, você se concentrar num determinado período só, se especializar naquilo a sua vida toda. Que graça tem! Eu sou muito mais Walter Zanini, que dominava a arte desde o pré-histórico até a arte contemporânea, até a arte digital, que era grande interesse dele ao final da vida dele, da carreira dele. Ele ia em todas as exposições de arte digital, arte eletrônica, como ele chamava, ele escrevia sobre isso. Então, mostra a riqueza de um conhecimento de um curador à moda antiga, vamos pensar assim, que não se especializou num determinado segmento, também por uma característica nossa da nossa precariedade também das nossas instituições. Então, isso te obrigava também a você dominar tudo. A Nacia Amaral, ela vai falar de arte moderna, de arte do século XIX, e vai falar de arte contemporânea com muita propriedade. Essas exposições. Então, essa é uma característica nossa. E lá em Washington, quando me deparo nisso, na coisa, eu fiquei muito intrigado. Aí ela me contou um dia uma passagem, que ela estava visitando uma exposição na Morgan Library, lá em Nova York, que era uma exposição, acho que, de Rembrandt, de gravuras do Rembrandt. E ela era curadora de arte moderna da National Gallery. E aí ela estava visitando, ela se depara com o colega dela, justamente, do Renascimento, sei lá, ou daquele período ali do Rembrandt, não sei se eu agora situar o Rembrandt no momento da história da arte. ele olhou para ela assim, ele não disse bom dia, boa tarde, como vai você? Ele perguntou para ela assim, o que você está fazendo aqui? E ela me contando isso, desse jeito mesmo, falando dessa coisa absurda que era. Ela, como curadora de arte moderna, não poderia estar lá naquela exposição, que era território dele, de conhecimento dele. Então, ela não poderia se interessar. Então, acho muito inusitada essas coisas assim. Então, a gente tem essa característica de ser polivalentes, flexíveis, até no conhecimento. Então, você é diretor de uma instituição, técnico, mas também tem que ser curador. Você não pode ser curador só de arte contemporânea, você tem que também entrar na arte moderna, você tem que entrar também na arte do século XIX. Aí eu pego agora o gancho da fama, Museu e Campo, onde o colecionador Marcos Amaro está formando uma das mais importantes coleções aí do país, hoje que está lá no interior de São Paulo, aqui, Itu. E ele é um colecionador diverso, ele é um colecionador que adquire aquilo, coleciona o que ele gosta, de fato, aquilo que ele acredita. Então, é amplo. Então, ele comprou um aleijadinho maravilhoso, que tem 200 anos, e compra arte contemporânea. E tem um interesse muito grande para o século XIX, a arte moderna. Então, como é que você faz? Como é que você vai lidar com isso, então? Você tem que dar conta. Você não dá para se especializar em um determinado segmento. E hoje eu vejo muito isso nos curadores mais jovens. tem um que se especializou em questões do gênero. O outro está interessado apenas no feminismo. Tem alguém que está interessado agora na arte dos negros, sei lá como a gente pode chamar. Então, você vê uma setorização também entre os curadores contemporâneos jovens, se especializando em determinado assunto atual, obviamente, mas que não olha para trás também. Fica um pouco difícil. Não sei, acho que a gente tem... Eu acredito mais nessa visão ampla da arte. É, eu acho que você está falando aí de uma outra relação com a história, que acho que os meus parceiros e parceiras geracionais e uma geração mais jovem também tem uma relação muito diferente com a história da sua geração ou mesmo a geração ali de Daniela Labra, que tem 45 anos, 42, por ali. Agora, já que você tocou nesse assunto, conta como é que foi essa experiência na Fundação Marcos Amaro, porque eu acho interessante pensar também, não sei, uma trajetória sua que se dá muitas vezes em espaço e instrucionais são públicos e aí você tem essa experiência que tem um diálogo com uma coleção privada diretamente. Sempre assim, no meu caso, uma coisa está interrelacionada com a outra. Uma coisa puxa a outra, sempre. Eu saio do MAC USP, no dia em que eu decido sair do MAC USP, a Rejane Sintrão, minha colega do MAC USP, que já estava no MAM São Paulo, me liga no mesmo dia. Olha, você não quer vir para o MAM? Eu falei, Rejane, estou descendo a rampa e fui para o MAM. Só fui para o MAM direto. Do MAM, eu fui a minha primeira demissão na vida. Eu fui demitido porque justamente eu não concordei com uma política interna do museu de que queria que eu desmontasse uma exposição do Albano Afonso no MAM em Genópolis, que eu era curador nessa exposição. E porque alguém ali no museu considerava aquela exposição uma exposição que não era de arte, porque a exposição era reflexo, sombras apenas. O Albano estava em uma fase em que ele criava uns trabalhos que era de luz refletida. Então, essa pessoa entrou lá e viu aquilo e falou assim, mas está, dê a obra de arte, está, dê a arte aqui, está, dê o objeto de arte. E mandou no mesmo dia que eu desmontasse a exposição, encerrasse a exposição. Eu falei assim, não, eu não faço isso. Eu tenho um compromisso com o artista, com o público e com o que foi divulgado. E eu não falei isso. Uma semana depois, eu fui demitido do MAM, porque eu não aceitei essa condição que me deram ali. E fui fazer meu mestrado. Aconteceu essa coisa do Lagão do Mar depois, desse edital. Do edital, vou fazer uma residência em Cali, uma primeira experiência de residência. Depois, eu caio na Funarte, administrar esse espaço que eu diria maluco, na verdade. Era muito confuso aquilo ali, os meus colegas. Era muito difícil, na verdade, lidar com os colegas. Na Funarte, eu sou puxada para o Centro Cultural São Paulo para manter uma experiência de direção geral daquela instituição. Dali do centro, eu vou para o Bispo do Rosário, chamado na mesma hora. E o Marcos Amaro vai me visitar no Museu Bispo do Rosário. E fica muito impactado com o que ele viu ali, com o que a gente estava fazendo naquele momento. isso é 2016, final de 2016, por aí. Aí, voltando para São Paulo, ele me convida para conhecer esse espaço, essa fábrica, a fábrica São Pedro, uma fábrica de 1911, lá de Itu, que foi preservada, embora esteja hoje em estado ruinoso, até o Marcos assumir aquele espaço, onde ele tinha o ateliê dele, onde ele desenvolvia a obra dele, e que estava totalmente desorganizada ali. Não tinha ainda uma ideia de museu. Aí, ele me faz uma provocação. Assim, olha, eu queria que você fizesse o mesmo que você está fazendo lá no Museu Bispo do Rosário, aqui. Vamos criar um museu. Então, foi assim. Então, ele viu aquela precariedade que eu estava lidando no Bispo do Rosário, e ele me mostrava um outro lugar bastante precário que precisaria de ser transformado num museu, numa instituição. Então, foi assim que começou o meu trabalho com ele, de pensar aqueles espaços ruinosos em espaços expositivos. Então, ela está num processo hoje de restauração do prédio, tem um projeto pronto, já está em processo de restauração, e transformação daqueles grandes espaços, daquelas salas onde foi habitado por operários, serem transformados hoje em espaços expositivos, em espaços de arte. É uma experiência incrível, na verdade, que eu tive ali com ele, justamente de transformar essa fábrica num museu. E agora, a gente já tem isso materializado, você já pode visitar, tem uma coleção bastante firme, vamos começar assim, firme, com obras importantes ali. E eu pude ajudar o Marcos também, em certo momento, nisso também. quer ter uma Leda Catunda. Então, você vai ter a Cachoeira da Leda, de 1985, que ela expôs na Bienal de São Paulo, que é um trabalho fundamental na obra dela, que está guardado. E você tem um espaço que é onde ela pode ser mostrada em nenhum outro, pelas dimensões do trabalho. Qual colecionador vai poder ter a Cachoeira da Leda? Não, só você, com esse espaço maravilhoso que você está construindo aqui, que tem pé direito, dimensões. Então, a Leda está lá, a Cachoeira da Leda está lá na fundação. O Marcos teve a oportunidade de adquirir também 200 desenhos da Tarsila, e junto com o Leda, incentivando ele, você pode ter uma Tarsila de segunda linha, certo? Do segundo escalão, do terceiro escalão da Tarsila da Maraújo, porque as obras do primeiro escalão, o Abapurus, os Abapurus, os Urutus, a Estrada de Ferro, já estão nos museus ou em grandes coleções que não vão vender de jeito nenhum essas Tarsilas. Então, esses desenhos, você vai ser a única instituição do país que vai ter 200 desenhos da Tarsila reunidos, como o Marcos fez, 500 desenhos de Cavalcante. E ele topou e comprou, e hoje a gente tem uma bela exposição que inaugura agora dia 14 de novembro, lá na Fama Museu de Campo. Então, foi uma experiência muito rica, porque, diferentemente das instituições que eu trabalhei, todas elas, MAC USP, MAN São Paulo, MAC Dragão do Mar, FUNARTE, Centro de São Paulo, eram todas instituições públicas e sempre com muitos problemas financeiros. Não tinha como se financiar aquelas instituições ali, não se tem, na verdade. Então, as instituições sofrem muito, na verdade, isso, muita carência. embora hoje, depois de um trabalho que foi feito nos anos 90, anos 80, como no caso do Marco USP, nos anos 90, na Coteca, e agora o MASP, você vê hoje instituições bastante potencializadas, elas estão saudáveis, funcionando bem, ainda assim com dificuldades obviamente de orçamento, mas você vê que são museus com padrão internacional. então a fama foi essa oportunidade de trabalhar com uma instituição privada, com um colecionador e uma instituição privada que não sofre desses problemas de recursos. Isso é maravilhoso, essa experiência. Eu ouvi de uma curadora dessas, sênior, falando assim, Aracia Amaral, vamos contar quem é, quando eu convidei ela para ser parte do conselho da fama, do Fama Museu e Campo, eu contei para ela o que era, ela falou assim, Ricardo, isso é tudo que o curador gostaria de ter na vida, essa oportunidade de trabalhar com um colecionador e comprar obras que você quer comprar, ter essa oportunidade de ver a coisa funcionar. Então foi isso, foi muito legal essa experiência porque a gente não era esse mal, da instituição, assim, não sofria disso. Então ele está fazendo uma belíssima coleção hoje, está construindo, com certeza, quando ficar pronto, vai ser uma das instituições mais importantes desse país e de melhores condições, está se construindo uma belíssima reserva técnica com todas as condições possíveis de conservação e preservação, que poucas instituições têm. No Brasil tem pouquíssimas que têm essas condições que estão sendo construídas. Ótimo. Então foi muito rico. Agora, Ricardo, queria te fazer uma última pergunta antes de a gente mostrar os três vídeos que você selecionou, que eu já entrevistei muita gente, né? E muitos curadores de todo o Brasil falam de você e eu acho isso muito curioso. Então eu vou dar alguns exemplos que eu vou me lembrar agora porque eu não anotei. Então, sei lá, o Bitu e a Cecília BD falaram de você, da experiência contigo no Ceará. Dinho Araújo falou de você, da relação que vocês criaram lá no Maranhão. Outras pessoas de São Paulo falaram de você, pessoas do Rio também. E aí, quando eu olho sua trajetória, Orlando Manés, que acho que falou de você, do Arte Pará, alguma coisa. Então tem um dado que eu acho muito, muito, muito peculiar e é uma pena ele ser muito peculiar, que ele devia ser mais comum num país como o nosso, que é, mesmo você morando em São Paulo, capital, mas não sendo, né, de São Paulo, sendo de Minas, como você falou aí, e depois do interior de São Paulo, você, de nenhuma forma, tem uma postura paulistocêntrica, digamos assim. Então você circulou por lugares do Brasil inteiro. Então eu queria, para a gente terminar antes da imagem, acho que essa pergunta é bacana de fazer, que é, qual a importância e o que precisa ser feito para despaulistanizar, digamos assim, a arte brasileira, né, ou melhor dizendo, a arte feita no Brasil? Porque eu entrevistei outras pessoas de vários lugares do Brasil que a vida inteira trabalharam só num lugar, numa cidade ou num estado com artistas daquele lugar, né, e você me parece que não. E aí tem um outro dado também, que a gente nem falou muito, mas acho que ele está, né, assim, um pouco intrínseco no que você falou, que é a sua capacidade de lidar com gerações muito jovens, né, então você vai trabalhar tanto com Leonilson, Bispo, Udnilson, quanto, sei lá, fazer uma exposição como aquela que você fez no Sesc Palladium, IBH, com o Rick Rodrigues e com o Fábio Carvalho, etc. Então, enfim, o que precisa para, desde paulistanizar, qual a importância disso na sua trajetória, né? Bom, primeiro, assim, né, eu sou, eu não me considero mineiro, não me considero paulista, não me considero cearense, não me considero carioca, vamos dizer assim, né, e não me considero também calenho, né, de Cali, são os lugares que eu passei na minha vida, eu me considero de todos esses lugares, né, eu sou cearense, eu sou mineiro, eu sou paulista, eu sou carioca, não tenho isso muito assim, né, Pará, Belém do Pará também, São Luís, que eu descobri há pouco tempo também, eu tive essa experiência muito engrandecedora com eles lá também, que eu fui várias vezes, o ano retrasado, o ano passado, eu sempre tive esse desejo, né, de circular, né, de circularidade, esse panorama de 2001 me ajudou muito nisso, né, também, né, porque a gente teve a oportunidade ali de viajar o Brasil todo, e quando a gente pensou justamente ele, a gente pensou justamente nessa diversidade, do país, mas de pensar, aquele momento ali, né, não se pensava isso, não se tinha justamente esse interesse, em 2001, estou falando, hein, de você ir para, sei lá, para a Fortaleza, ver o que está acontecendo, ir para os panoramas, não tinha essa característica ali ainda, né, de ir para Recife, fazer uma imersão lá com a Oriana Duarte, né, escutar as histórias dela, de comer pedra, né, a sopa de pedras, ir para o Rio Grande do Sul, ouvir a Vera Chaves Barcelos, né, então eu sempre tive essa curiosidade, assim, acho que a palavra é essa, curiosidade do que acontece nos outros lugares, mas isso eu aprendi também com alguns curadores, também, não posso dizer, assim, o que eu pego como referência para mim, Paulo Reckenhoff, né, para mim, é um curador exemplar nesse sentido, né, e eu tenho histórias lindas com ele, assim, por exemplo, estamos eu e ele lá em Belém do Pará, para o Arte Pará, para o Arte, né, que eu já era curador, justamente, né, que ele já tinha sido curador em várias outras edições, né, e ele estava fora já algumas, e aí a gente convida ele em 2011, então, para ser, voltar como júri de premiação, né, e aí eu tive uma ótima lição, assim, com ele, né, a gente estava no mesmo hotel, aí um dia eu vejo ele saindo, assim, do hotel, sete horas da manhã, eu falei, vai, Paulo, onde você vai? Ah, eu vou visitar o artista tal, eu falei, nossa, ele falou assim, eu tenho que aproveitar todos os momentos, o Paulo não para um minutinho, ele fica, assim, ele chega no lugar, como Belém do Pará, ele preenche a agenda dele todinha do dia, visitando artistas, ateliês de artistas, o que é isso? É curiosidade de descobrir os artistas daquela localidade. A minha outra mentora é a Nacia Amaral, que eu tive também a oportunidade já de viajar com ela, lá para o Maranhão, por sinal, nessa experiência que tive no Maranhão, eu a convidei para fazer a abertura do ciclo, que nós tínhamos lá de encontros, e quando eu a convidei, já sabia disso, e eu a sabia dessa característica dela, que ela seria a nossa primeira curadora a ter uma circularidade pela América Latina, esse interesse por toda a América Latina. Então, quando eu estava lá em Cali, em 2008, o nome dela vinha muito para mim, porque ela tinha circulado por ali, como a outra grande curadora colombiana, como a Marta Traba. Então, é uma referência para mim também. Quando eu a convidei para ir lá comigo, viajar comigo, ela falou assim, mas vamos juntos, mas ela falou assim, olha, só vou em uma condição, se eu puder ir antes. Ela disse, claro, mas por quê? Porque eu quero chegar lá e eu acho impossível que só tenha um artista lá em São Luís, no Maranhão, porque eu quero ir lá para conhecer artistas, quero descobrir novos artistas. assim, essas foram as palavras dela. Então, isso é maravilhoso. A Aracy estava naquele momento ali, talvez com 88, 89 anos. 88 anos. Então, você vê essa mulher, essa curadora, essa pesquisadora, essa historiadora de arte, com seus 88 anos, 89 anos, 90 anos, curiosa para saber o que tem em um outro lugar. Então, é isso, é por aí que eu me pauto, na verdade, é por aí que vem a minha curiosidade também de ir lá para Belém do Pará, conhecer o Orlando, conhecer o Armando Queiroz, os artistas locais ali, todos que eu descobri ali, ir para o Maranhão, descobrir o Dinho, descobrir todos aqueles artistas também que eu tive a oportunidade de conhecer nesse projeto que a gente fez com o Sesc Nacional. Ir para a Cali, fiquei dois meses em Cali vendo artistas, só vendo portfólios de artistas ali no lugar a Dudas, que eu conheço a minha proposta. Então, é isso, é esse desejo de descobrir. Fui lá para o interior do Amazonas em 2016, eu acho, em 2017, para Óbidos, na beira do rio, e fui descobrir os artistas de Óbidos. Falei, não, vou atrás, vamos descobrir quem está aqui, na verdade, quem está nesse lugar aqui. Descobri um museu maravilhoso lá, com uma mulher que dirige um museuzinho pequenininho da cidade maravilhoso, descobri uns artistas incríveis ali também. completamente escondidos. A gente tem que ir atrás para descobri-los justamente. Se a gente não faz isso, a gente também se limita muito. Então, essa é a minha maneira de pensar, a experiência do Tigo em Fortaleza. Foi incrível. Então, não me vejo muito parado no lugar também, não. Então, por exemplo, quatro anos na fama está bom. Quatro anos no Centro de São Paulo está bom. Então, vamos para outro lugar. Estou no visto porque agora é uma missão minha realizar, imprimir o catálogo, resolver, dar as condições ideais da reserva técnica que eu quero ainda sejam dispositivas. É isso. Então, objetivos que eu tenho assim mesmo, de ter essa possibilidade de ir para Corumbaco, Iabá, Goiânia, Penápolis. Aí vai, meu caro. Pode ir. Muito bem. Vamos, então, mostrar os vídeos que você trouxe. Vamos ver se vai travar tudo ou não. Eu amo você, mas não sei quem Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu sei o que ele dizia Que é o que ele dizia Eu não sei porquê 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 Esse é um grande artista Clóvis, que trabalha no Ateliê Gaia do Museu Bispo do Rosário. Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição dele na Galeria Estação, aqui em São Paulo, em 2016, para 2017. Esse filme quem fez foi a Petra Costa, em visita ao museu no final do ano passado, de 2019, onde ela captou essas imagens bonitas, sensíveis, desse artista no seu ateliê. E ela mostra a potencialidade dele, da obra dele, nesse vídeo. Então, foi isso que eu trouxe aqui. E é isso. Eu sou muito feliz de ser o curador do Clóvis. Esse é o Museu Ritveg, que é o Museu de Zurique, é o Museu de Antropologia e Etnografia, um museu histórico, portanto, e que eu tive a oportunidade agora, em setembro, de visitá-lo novamente e descobrir essa exposição, que é nada mais do que a reserva técnica do museu, que fica nos porões do museu. É muito incrível isso. Você desce as escadas e se depara com essa exposição do acervo. E é assim que eu vejo hoje a obra do Bispo do Rosário, é assim que eu gostaria de mostrá-la lá no Museu Bispo do Rosário. Então, trouxe esse vídeo porque ele fala um pouco do meu sonho, do meu desejo, da minha vontade, do meu objetivo hoje como Museu Bispo do Rosário. Também. Como Clóvis, de chegar a essa condição da obra do Bispo do Rosário, exposta na maneira como ele concebeu a sua obra. do meu desejo. Esse museu é a Kunsthalle de Berna, que eu visitei agora também há pouco tempo. É um museu muito especial, também. Esse museu foi palco de uma exposição importantíssima, realizada pelo Harold Zimmer em 1967, When Art Becomes Form. É uma exposição marcante também para mim, principalmente quando se pensa em montagem de exposição. Harold Zimmer era um grande montador de exposições, um grande organizador de exposições, e é hoje considerado um dos maiores curadores da história da curadoria, junto com Walter Zanini, entre outros nomes, que também, de alguma maneira, pensaram a forma de expor nos anos 60, que mudaram completamente a nossa forma de ver arte. Esse museu foi palco dessa exposição em 1967. Então, para mim, foi muito emocionante chegar nele, poder visitar esse prédio e descobrir essa exposição. uma exposição onde não tinha nada nas paredes, a não ser as etiquetas dos trabalhos. Todos os trabalhos eram de áudio. Ricardo, antes de a gente se despedir, de eu te agradecer muito, queria partir aqui para o nosso último momento, que é essa pergunta surpresa. Então, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. Eu vou fechar um ciclo contigo, porque está sendo o curador número 77. Então, estamos aqui bem cabalísticos, digamos assim. Está aqui no 77. Gostei desse número muito alto. É. O Paulo Sérgio Duarte, quando eu fui entrevistar ele, ele falou... Ele foi o 50 e algo. Aí ele falou assim, ah, que bom que eu não fui o 69. Ele ficou brincando com isso depois. Acabou com o 69. O 77 me fez pensar no ano de 1977, imediatamente. Sim. Para mim, foi um ano de transformações muito grande. Por isso. Olha só. De adolescência. Então, a pergunta é muito simples. Ela é uma suposição. Então, a gente falou sobre ela algumas vezes aqui, questões que envolvem ela. Enfim. Como é sempre a mesma, eu não vou mudar a pergunta. Vamos lá. Paredes coloridas dentro de uma exposição que você esteja curando. sempre, talvez, ou nunca, e por quê? Olha, a gente trabalhando com arte, com artes visuais, cor é cor. É fundamental. A cor diz tudo, a cor te recebe, a cor dá formato, a cor esquenta o lugar, a cor esfria o lugar, a cor te faz enaltecer, um trabalho de arte, um fundo. Tudo isso. A cor é imprescindível. Por isso que eu falei. Não me venha com essa de que cubo branco é neutro. Não. O branco não é nada neutro. Pelo contrário. É uma cor que muitas vezes ofusca, como eu estava te ofuscando a luz agora há pouco. O branco daquela luz que te ofuscava, que te deixava fantasmagórico. Não é isso que você falou? A cor, a luz que vem da cor, ela modifica tudo. Então, tem momentos que é muito aceitável. Eu uso cor em uma exposição. Sempre usei esse recurso. Por exemplo, na exposição do Leonilson na Fiesp, no Centro Cultural Ruti Cardoso, eu pedi um cinza azulado, um céu acinzentado, bem assim mesmo. E tinha a ver com a exposição que eu estava montando, com aquela coisa diáfrona da obra do Leonilson. Então, era fundamental aquela cor para mim ali. A cor da madeira natural na exposição do Leonilson, de 2012, no Tau Cultural, também era fundamental. Era a cor da madeira, do aconchego, que esquenta o ambiente. Então, eu queria aquela cor ali. Mas teve uma ocasião, que eu vou contar, que na curadoria do Arte Pará, de novo, o Arte Pará voltando aqui, dos 30 anos, em que eu trabalhei com a Roberta Maiorana, que é ainda a diretora desse edital, desse salão no Arte Pará. E ela estava fazendo um curso de museografia na FAP. E ela falou que queria fazer a museografia da exposição. Eu falei assim, claro, Roberta, pode fazer, obviamente. Mas a gente conversou, eu defini um pouco o que seria a montagem da exposição, a distribuição dos artistas. Mas, comigo, que sou a moda antiga, quando eu chego no espaço, essa coisa de você resolver tudo pelo 3D ali, por esses softwares que você tem hoje de arquitetura, que você usa na museografia, para montar uma exposição no computador, na tela do computador, para mim funciona para você ter uma ideia de distribuição das obras, para as obras chegarem no espaço, uma questão de logística, da transportadora, da pessoa que está organizando a montagem ali, de botar todas as obras no espaço. A hora que eu chego no espaço como curador, eu vou fazer uma mudança que vai ser assim, que vai mudar, com certeza, aquela concepção formal, vamos pensar assim, de uma exposição montada na tela de um computador, com as imagenzinhas fotografadas ali. Mas é diferente quando você lida com a obra. Eu sou disso, a maternidade da obra do Leonilson, por exemplo, pegando de novo ela, aquelas lonas sem chassi. Aquilo em cima de uma parede é outra coisa, na verdade. Dependendo da cor que você usa, aquilo ganha uma potencialidade incrível, aquele verde. Tem uma obra do Leonilson que é um verdão, que só tem um estômago branquinho no meio. onde você colocar aquilo ali, a cor que estiver atrás dela vai ser fundamental para ela também, para ela estourar no espaço, na verdade. Muitas vezes a gente quer isso como recurso de mediação do público, de chamar a atenção do público para aquela tela, para aquele trabalho especificamente e para que aquele trabalho também comova quem está observando também. Então, a cor também entra para isso também no espaço. E aí eu chego lá em Belém do Pará. A exposição já estava em montagem, as salas já estavam pintadas, e tinha uma separação museográfica que ela fez, que eram uns tecidos, mas que ela pensou em cima daquela planta que eu fiz, que a gente fez antes ali. E eu cheguei lá e mudei tudo. Mudei, juntei o Clíndia Carvalho com o... Eu não lembro agora o fotógrafo. Chica López, eu acho. Mudou tudo. E aí a coisa não funcionava. Ela tinha feito umas paredes amarelas, uma parede mostarda, uma parede azul. Falei, Roberta, como é que a gente vai resolver isso agora? Não vai dar certo isso. A gente vai ter que repintar isso aqui agora. Ela ficou injuriada, chateadíssima comigo, porque eu não estava respeitando a museografia dela, mas não funciona. Essa cor não funciona com esse artista. Como é que ele vai fazer? Essa coisa está até errada nessa porta, porque ali tem outro artista agora. Então, tem essas coisas que não batem assim. Então, você tem que ter, na verdade, uma sintonia, uma sensibilidade muito grande para você escolher uma cor para o espaço expositivo. Porque é exatamente isso. A cor interfere. Então, você tem que saber de que maneira você quer que ela interfira. Sim, sim. Então, o uso sem cor acho essencial. Muitas vezes. Ótimo. E é bom ter sua lembrança aí do começo de que branco também é uma cor. E que o branco, no fundo das exposições, não tem nada de neutro. Eu concordo totalmente. Mas é importante ouvir isso. Porque, às vezes, a gente naturaliza. Alguém que eu entrevistei até, quando fiz essa pergunta, falou... Eu não vou nem falar do cubo branco, porque o cubo branco... Brasileiro adora falar de cubo branco, mas que instituição nesse país é cubo branco? Alguém falou isso? Isso é genial até. Enfim... Você tem, assim, o Iberê Camargo, que foi construído para ser museu de fato. É. Os demais museus, no caso do MASP, que foi construído para ser museu, mas não tem paredes. Então, jamais vai ser cubo branco. Não adianta querer fazer cubo branco, não vai dar certo também. Fica esquizofrênico o espaço. A natureza do espaço da Lina é transparente, que vem do Mies van der Rohe também, que vai pensar o Museu Sem Paredes também, lá nos anos 1940. Então, nos anos 1950, 1960, o MoMA que vai instituir, na verdade, a ideia do cubo branco, nos anos 1930, 1940, vai começar essa tendência de uma neutralização do espaço nessa ideia de que o branco seria neutro. Então, assim, é equivocado tudo isso. A gente tem museus no Brasil. Todos, praticamente, nossos museus, fora a exceção de poucos, como o MoMA do Rio de Janeiro, que também não tem nada de cubo branco, são prédios pré-existentes que se transformam em museus. E não tem como, novamente, você querer que um museu do século XIX, do século XVIII, se torne um cubo branco. Você tem até... Claro, se você vai para alguns museus, as ideias se transformaram em isso, mas aí fica um espaço esquizofrênico. Eu acho que a arte contemporânea, voltando para a fama, eu vi de uma artista que eu considero das mais importantes hoje no Brasil, para mim também uma grande referência da arte e artista, que é a Carmela Gross. Logo no início da implantação da fama, que a gente estava ali ainda ocupando os espaços, eu convidei a Carmela para, junto comigo, decidir onde nós íamos instalar o Se Vende, que para mim é uma obra enigmática, uma obra fantástica, emblemática, tudo isso. É um luminoso, de grandes proporções. E a gente andou pela fama e aí eu falei onde eu tinha ideia para ela. E aí, quando eu mostrei o lugar para ela, ela falou assim, é esse. Aí ela terminou a conversa nossa, nossa visita, e falou, Ricardo, esse aqui é o lugar ideal para expor a arte contemporânea. A arte contemporânea precisa ter um embate com a arquitetura, com o lugar que está sendo exposto. A arte contemporânea não foi feita para ficar no cubo branco. Não é feita para ficar no cubo branco. Ótimo. E aí você vai lá na fama, o dia que tiver a oportunidade, você vai encontrar o trabalho dela numa das situações mais instigantes, que nada mais é do que um espaço quadrado de paredes ruinosas, sem telhado, portanto, onde está enfiado, literalmente, o Se Vende. Ele está ali conformado, ele está ali comprimido. E aí, quando você acende a luz dele, ele se espalha. Aquela luz vermelha incrível. Então, é isso. Então, é isso. É emoção ao expor. Ricardo, queria te agradecer o tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que foi muito bom também pesquisar mais a trajetória. Eu lembro de a gente ser apresentado alguma vez muito rápido, pessoalmente. A gente nunca trocou mais do que um ideal, eu acho. Hã? Você estava com cabelo. Pois é. Sim, sim, sim. Eu tinha cabelo na época. E, enfim, foi muito bom pesquisar e ver. E acho que muitas das coisas que você falou sobre alguns dos lugares, já por onde você passou, esse lugar entre curadoria e direção, acho que é muito importante de escutar. E acho que é muito inspirador também, né? como uma trajetória que se move entre esses lugares, enfim, tem essa relação com o arquivo também, com as coleções. Eu queria só aqui expressar a minha admiração e te agradecer por essa conversa e desejar tudo de melhor nos próximos passos, seja no Bispo, seja em qualquer projeto vindouro. Rafael, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, de participar dessa entrevista, de participar desse projeto seu, que acho incrível, com 77 curadores entrevistados. Acho isso riquíssimo, na verdade, para a gente conhecer a forma de pensar a curadoria. Então, assim, eu que agradeço para você essa oportunidade, tá? De participar desse encontro aqui com você. Maravilha. Com várias ouviras aí, né? Espero ter contribuído. Não, contribuiu super, super contribuiu. Bom, para quem assistiu até aqui ou escutou, acho que agora também, além do canal no YouTube, se transformou num podcast, essa foi uma entrevista com o Ricardo Rezende, curador que reside em São Paulo. Então, a gente agradece a sua escuta, e a presença virtual do outro lado. Lembrando que esse canal tem uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que se relacionam com o Brasil, de alguma forma. Então, a gente agradece aí a escuta e até uma próxima conversa aqui mesmo.